E tiveram a oportunidade de se apresentar para os jurados mais famosos do Brasil. E se deram bem. Um dia você vai ouvir. Quando eu vim ser o moço do bolso do meu batacar. Outros nem tanto. Que bom viver como é bom sonhar o que ficou pra trás. Passou eu não me importei, foi até melhor. Oh, 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 oh. Mas quem se deu bem mesmo foi você aí em casa que morreu de rir com os micos que eles pagaram. Sonho is rising, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Boa noite! Boa noite para essa banda muito elegante. Muito boa noite para a nossa plateia super linda, que saudade de vocês. Bem-vindos ao Astros. Esse é o nome que vocês escolheram e a noite de hoje promete e muito. Nós vamos ver os nove finalistas se apresentando novamente e saber qual deles vai conseguir convencer os jurados de que tem talento e merece ganhar um Picanto Zero Kilômetro da Kia Motors. É isso aí, Lígia. O vencedor vai levar para casa o novo Picanto, o compacto prêmio completo da Kia Motors. De série, ele tem todos aqueles itens de conforto e segurança que você sempre quis e nunca viu num carro desta faixa de preço. O Kia Picanto é o único no segmento a oferecer opção de câmbio automático e cinco anos de garantia. Achou pouco? Faça o test drive. Ele vai ser seu novo astro. E hoje também nós vamos conhecer quem foi o figura mais votado no site do SBT com direito a performance exclusiva e prêmios surpresa. Mas, pra começar a festa, tá faltando alguém. Ô Beto, cadê você, hein? Tô aqui, Lígia. Aê! No meio dessa plateia animadíssima, super linda, quero conversar com essa galera. Aliás, boa noite a todo o Brasil. Qual o seu nome? Ana. Ana, quero saber a sua opinião sobre esse nome lindo do nosso programa Astros. O que você achou? A cara do programa. É mesmo? Com certeza. Curtiu, aplaudi aí, galera. Lígia, contigo aí no palco. E quem vai escolher qual dos finalistas vai sair daqui de carro novo são eles, os jurados mais famosos e mais temidos do Brasil. Arnaldo, Cis, Thomas e Miranda. Boa noite. Depois dos talentos escolhidos pelos jurados, dá só uma olhada nessa seleção de talentos. Ou melhor, de figuras. Piu, piu e seu sorriso inesquecível. Dá uma chiscadinha, dá uma picadinha, bati as asinhas, roubaram minhas galinhas. Karina, a Madonna que engoliu um tenor. O assalariado Felipe, improvisando. Meu bem querer, tenho o quê de pecado? O assalariado, assalariado em meu coração. Salariado. A amnésia crônica do Mauro. Já cantei essa, não? Já cantei essa, não? Maridalva, a rainha do calypso. Carne de jabá, ele não tá nem aí. É só não, bucequinha, que ele gosta todo dia. É não, bucequinha, é não, bucequinha, é não, bucequinha, que ele gosta todo dia. O Michael Jackson do Piniquim, Felipe. O Michael Jackson do Piniquim, Felipe. Everyone taking control of me. See that the world got a world from me. And carry not bear me, hold me. Hold me. Can I mean hold me? Hold me. Don't be. Feed me and baby. You me up, you me up. Hope that you save me. It's gonna be fine. I love this, I love Michael Jackson. Legal, man. Don't be here. You know, yeah. Ferri, o milionário poliglota. O hit da internet, Fabrício. Pense em mim, chora por mim. Não liga pra mim, não, não liga pra ele. Não liga pra ele, não chora por ele. E o galopeiro Edenilson. Galopeira, galopeira, eu também queria dançar. Fazer o final. Galopeiro. Vai fazer mal pra tua filha. Fala sério, como é que pode, né? Esses foram os figuras do mês de abril. E o mais votado pelo site do SBT vai se apresentar de novo pra todo o Brasil e ganhar um prêmio surpresa ainda hoje aqui no palco. E agora é hora de música boa. Com vocês, no palco do Astros, a nossa primeira finalista, Renata Bacal. Quando eu cheguei, tudo, tudo, tudo está virado. Apenas eu não me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Só entro no jogo porque estou mesmo depois, depois de esgotar o tempo regulamentar. De um lado o olho de sabor diz o meu nariz arrebitado que não dá pra casa, não. Se você vem perto, eu vou lá, eu vou lá. No campo do cisco, no campo do olho, a menina dança. Dentro da menina ainda dança. E se você fecha o olho, a menina dança. Dentro da menina ainda dança. Até o sol raiar, até o sol raiar, até dentro de você nascer, nascer o que há. Quando eu cheguei, tudo, tudo, tudo está virado. Apenas eu não me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Só entro no jogo porque estou mesmo depois, depois de esgotar o tempo regulamentar. De um lado o olho de sabor diz o meu nariz arrebitado que não dá pra casa, não. Se você vem perto, eu vou lá, eu vou lá. Então, Renata, o seguinte. Quando você se apresentou aqui na fase eliminatória, e eu, pessoalmente, te aprovei, achei uma coisa diferente. Hoje, te achei meio com cara de cantora de baile. Mas é assim, ó, não sei se isso é a teu favor ou contra. Eu vou pensar e na hora de votar mais pra frente, eu vou te dizer com mais tranquilidade. Seixo. Tá linda, tá linda. Parabéns pela roupa. E hoje, eu acho que eu gostei mais do que a tua última apresentação. Então, Renata, você tem uma figura bacana de palco, sabe usar o palco, é solta, tem um sorriso super cativante. A gente vê que você tá feliz e tá fazendo o que gosta. Mas você tem um problema sério nas regiões graves aí, que você precisa trabalhar isso aí. Tá estranho, tá? Tu escolheu uma música que exige uma simplicidade, mas que precisa de expressão. Tu transformou essa simplicidade no cantar em falta de graça. Achei muito sem graça isso hoje, viu? Boa sorte. Bom, essa foi a opinião dos nossos jurados sobre a primeira finalista. Ainda tem muita coisa pra rolar. Hoje ainda no Astros. Agora, depois dessa doce voz da Renata, preparem seus ouvidos. Porque tá chegando aí o time dos desafinados. Os mais desafinados. Edson Mendonça. Não dá pra resistir ao teu amor. Você me olha assim, baby eu vou. Teus beijos só pra mim e teu sabor. Felipe Barbosa. Meu bem querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem querer, tem o que de pecado, assalariado em meu coração. A falaria é sagrada. A falaria. A falaria. A falaria. Ai, desculpa, cara. A falaria sou eu. Karen Priscila. Karen, que raio de letra é essa que você está cantando, Juliana? Que língua é essa que você cantou? Esqueci a letra, desculpa. É, cada figura você só vê aqui no Astro, né? Mas agora é hora de música boa. Representando o pagode, a galera de Itaquera, o segundo finalista da noite. O grupo Emoção A Mais. Boa noite, galera! E pensei que estava tudo certo entre a gente. Só o tempo que nos revelava. Uma história pode ter chegado ao fim. Esse amor talvez não foi tão forte assim. Nesse clima, na palma da mão. Muitas vidas e conflitos marcaram nossa relação. Eu achei que fosse amor, mas era apenas uma ilusão. Mas hoje eu descobri só errando a gente. Aprendi. E agora eu vou seguindo a vida. Livre novamente. P goddamn. Muitas vidas. Tomei aí, tudo de cor e de estado ali no sul Com essa cara me pedindo pra voltar Pois não me canso de falar Tomei aí, o azar é geral na pista, não te procura Eu não tô nem ligando, deixa quem quiser falar Agora é maniada, só balada, porque quero é só curtir Tomei aí Emoção a mais É o seguinte meus velhos, essa versão meio chique aí que fizeram aí Quebrou um pouco as pernas de vocês, mas quando chega no refrão O bicho pega, não tem jeito, o povo tá com vocês, a música é legal mesmo Tá indo bem nesse negócio, vamos ver o que vai dar Seguinte, não sou adivinho, não tem bola de cristal Mas vocês pra mim tem cheiro de sucesso, tem cara de sucesso, som de sucesso E... Sei lá, vamos ver o que vai rolar, mas eu acho que independente do resultado, vocês serão sucesso Que tem muito, muito talento, muito bom É isso aí, todos Por favor, dar os parabéns a vocês aí todos, fizeram bonito, fiquei orgulhosa, é isso aí que eu tenho pra dizer, viu, parabéns mesmo O meu coração amolece quando o negócio é pagode, vocês sabem disso, né Eu não vou antecipar o meu voto, porque tem um suspense, tem outras pessoas pra se apresentar Mas canta um pouquinho o refrão pra ela, só na capela aí, vamos ver se ela consegue, vamos lá Tá ali com a gente assim Tô nem aqui, tá tudo diferente, dá pra ver no seu olhar Não vai com essa cara me pedindo pra voltar Pois não me penso de fã, tô nem Valeu, valeu, valeu Obrigado mesmo, galera, inspiração, valeu, muito obrigado Que delícia, hein, só ouvindo elogios aqui dos nossos jurados Mas bom, o Carlinhos de Jesus é que se cuide, porque esses caras vão acabar roubando o lugar dele, olha só Os dançarinos mais bizarros Renata Almeida Ela arrepiou, 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 arrepiou Acho que eu não consigo cantar melhor Aí ela expressa essa ira toda Já expressei, né Meu voto já tá dado É um não isso aí Quer que eu repita ou não? Eu quero Completamente Juliano e Wallace Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal E aí, Arnaldo, vai? É, não sei, não tô entendendo nada ainda Vocês são estranhos demais É, é só, cada um tem o seu estilo de estranheza Mas vocês dois botam pra quebrar, viu, cara Rosenberg e Bastos Ele gastou o gai dançando e diminuiu a voz, né É, falta, é, escolha errada mesmo de música que eu fiz Você acha que o que te atrapalhou foi a escolha da música? É, escolha errada de profissão É, não é de música Então é o seguinte Eu sei que eu tô falando nada Escolha errada de porta Entrou na porta errada Ele faz sucesso com a mulherada É super seguro de si Praticamente um Lenny Kravitz brasileiro No palco do Astros O nosso terceiro finalista Cesar Fope com o melhor do pop Tem que fechar os olhos pra me ver Use a alma pra se convencer De que é agora eu não sei nada mais O eu que atua nem te faz Tem que fechar os olhos pra sentir Pensar em algo que te faça rir Deixar a energia te levar Então vai perceber Você vai ver que eu sou Areia do teu mar Estrela do teu céu Que não cansa de rir Não Você vai ver que eu sou Areia do teu mar Estrela do teu céu Que não cansa de rir Brilhar, 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 brilhar Você vai ver que eu sou Areia do teu mar Estrela do teu céu Que não cansa de brilhar, brilhar, brilhar Brilhar, 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 brilhar Brilhar, brilhar, brilhar Parabéns É isso aí Você se comportou como um verdadeiro astro Preencheu o palco em todo É, não é? Bichinho, tá de parabéns Muito bom Cesar Você tem atitude De um artista Tem postura Você tem inclusive Uma certa arrogância de artista Se isso não te destruir Pode te levar longe Obrigado Meu velho Eu acho muito pouco digno Tu buscar o sucesso Usando o estilo visual e musical De um outro artista Como o Arnaldo falou Velho Esquece que existe o Lenny Kravitz Pra tu ter alguma chance Em carreira na tua vida E cuidado Que esse salto alto Pode te derrubar Toma cuidado com esse ego aí Velho Que eu te pego no estúdio E te viro do avesso Tomara Valeu, obrigado Aê São nossos astros Ocupando seu espaço Ouvindo conselhos Dicas e detonando E ainda tem muita coisa Pra rolar Nessa noite Bom Como dizia o ditado O céu não tem limite Você vai ver Que algumas pessoas Também não Os mais ousados Genival Amoroso O coração musical Poderia pousar Com uma revista Feminina também Sedução 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 Esse é o teu jeito De olhar pra mim Vixe O que é isso? Para 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 Parou, meu Para Maridalva Santos Posso cantar Nambu sequinha Como é que é? Nambu sequinha O que é isso? É o pássaro do Naldeste Só que a gente lá tem costume De comer bem sequinha Nambu sequinha Carne de jabá Ele não tá nem aí É só nambu sequinha Que ele gosta todo dia É nambu sequinha É nambu sequinha É nambu sequinha Que ele gosta todo dia É o seguinte Da bucequinha Ele não vai nada Ada Firmina Faz só início Mas aí é Ré-rendera Opa, essa assombração Minha filha Você foi eliminada O próximo finalista a cantar Deixou mó galera Esperando aí Pra comer o churrasquinho Grego dele Lá onde ele trabalha Pra vir cantar aqui pra gente É o quarto finalista da noite Chega mais Terra Preta Valeu Hoje eu acordei Meio assim Um pouco maquinar Ah Sem chorar E sem sorrir Yeah Vazava óleo E eu pensava Que eram lágrimas Ah Pois foi mera ilusão Yeah Necessitava de uma leitura ótica Ah Pra entender o coração Eu estudei os fundamentos Da robótica Ah E não tive explicação Onde você vai Também quero ir Vou procurar Sem me medir Entender o que é o amor Já se tornou profissão Já não enxergo a cor da dor Saio daqui Eu posso conseguir Eu vou tentar sorrir Então me dê sua mão Yeah Terra Preta Cantor com nome de banda Cara, tu é um cara simples Um cara firmeza Inteligente A tua letra Composição tua Mostra que tu é um cara Que tem o que dizer Tu é um forte Competidor Você ainda realmente tem muito Pra lapidar Você tá começando Mas eu sinto que você pode ser Um grande artista Tá Por enquanto é isso Pra mim você já é um artista Eu vi isso Desde a outra audição sua Eu gosto desse jeito seu de cantar Deu umas notas na trave Mas tem um bocado de cantor aí Já consagrado também Que é desafinado também E aí com o tempo A gente vai arrumando isso aí Com estudo Que ninguém é perfeito Né, bichinho? Parabéns, viu? Então Só que a gente não tem tempo De te aprimorar Porque a conversão Acaba hoje É hoje que se decide o carro Amanhã é por tua conta Então é o seguinte Pode vender churrasco aí Não me diz nada Porque eu procuro nem saber Dessas histórias Porque assim Eu pretendo ser o mais justo Possível aqui E pra mim o talento Não tem cor Nem classe social Nada, entendeu? Então assim, ó Você é muito bom Só que você errou Em ter cantado tua música, cara Você tem que ser mais humilde E cantar por enquanto Música dos outros, tá? Terra Preta Boa sorte aí E o Terra Preta Semeando a discórdia Entre os jurados Agora O que será que faz Uma pessoa se destacar Entre milhares de outras Na nossa seleção? Será o carisma O brilho no olhar Ou o estilo? Confere aí Os mais estilosos Mariana Cuba A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Léo Juan Ai, 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 merengue Ritmo gostoso pra balançar Toca, toca merengue A senhorita você vai dançar Legal, seu Hélio Se é isso É, dançando até Foi bom Agora que eu não gosto Esse negócio de Ah, ah, ah O tempo todo É um estilo É um estilo Mas vai entender Esse estilo Que os negos inventam, cara Espírito Santos Toma só Respeitosamente Achei chato pra Dedéu Meu voto é não Com todas as letras maiúsculas Ele vem chegando Com aquele vozeirão Pintando por aqui Um pintor romântico E apaixonado O quinto finalista do Astros Marcos Antônio Onde tu andares A certa encontrarás Em tudo uma lembrança Que o que ficou atrás De um amor Que era lindo E a vida fez correr E agora Só nos resta Lembrar nada mais As estrelas que eram nossas Até nem brilham mais As roças que são espinhos Ferindo ainda mais Para nós A esperança Parece que morreu E do amor Só restou Para nós O adeus Só restou O adeus Então, é... Assim